É uma loucura. Como é que você imagina um negócio daquele tamanho entrando? Por onde? As pessoas têm que entender que dentro da arte, embora pareça ser uma coisa que não tenha limites, ela tem um limite, ela tem que ser conduzida com precaução. Oi pessoal, eu sou a Helenice Lourenço, oito anos de pinacoteca na produção, hein? O produtor de exposição é responsável por tornar real todo um conceito artístico da cabecinha do artista. Aquele que vem em números de orçamento, ou que vem em uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, é o produtor que vai dar forma a tudo aquilo dentro da exposição. É ele que vai pensar na estratégia de como contratar um serviço de transporte, como gerenciar o seguro de uma obra, negociar os valores com o colecionador ou não, tentar essa obra emprestada para ver se a gente consegue um empréstimo para que ela contextualize a exposição. O produtor também é aquele que vai atrás de uma plotagem de um material, que vai a legendinha, que vai na parede. É o produtor que manda traduzir, é o produtor que manda para revisar, é o produtor que faz todo o gerenciamento desse processo junto com as áreas envolvidas. O produtor que se descabela. Por exemplo, eu estava lá na exposição do Nuno Ramos, vendo todo aquele içamento daquelas obras. Imagine, cerca de 200, 250 quilos, numa matéria, numa tinta, uma tinta acrílica, uns negócios colados em cima, que ninguém imagina o que é aquilo, o trabalho que dá. Você não poderia colocar a obra assim, você tinha que colocar ela tombadinha, deitadinha, dentro de um engradado de madeira, aberto, para o guindaste puxar e colocar, passando para o quarto andar. Nada de porta, nada de elevador, tudo pela janela. E aí você vê que aquela matéria toda está mole, né? E que se o guindaste balançar, pode pintar todo mundo de um colorido arco-íris. Então, pensando nisso, que a gente pensou numa equipe com capacete, uma equipe que ficasse lá em cima, esperando o engradado subir para encaixar na porta e entrar. E foi nesse momento, minha gente, que o capacete caiu. Não amassou, não coisou nada. A obra, como ela foi deitada, para ela não mexer, ela foi parafusada nesse engradado. Então ela estava fixa ali. Então o cara, na hora que ele estava lá embaixo, com muita gente assim, o negócio... Não danificou nada, foi bonitinho. O artista estava lá, ele acompanhou tudo. Então esses imprevistos, eles acontecem e se tornam até engraçados, né? Porque numa coisa, que nem o Nuno Ramos, num processo tão diferente de obra dele, que caem os pedacinhos de matéria, de repente não foi uma coisa tão impactante. Mas acontece. Você tem que saber como lidar com isso. Ou você bate um martelo e fala, meu Deus, é uma tragédia, ou você tem um jogo de cintura e transforma aquilo numa coisa saudável para que não aconteça mais. E fora a exposição, a montagem, tem a desmontagem. Então é todo o retrabalho que a gente vai fazer. Já estou correndo atrás do guincho, a equipe que vai desmontar, o que vai primeiro? É toda uma logística contrária, porque você tem que abrir o espaço para sair as peças. Eu já falei, gente, a gente tem cinco dias para limpar a sala. Vai sair! E a gente vai fazer em quatro, tá, meu amor? Porque no quinto dia é feriado. Eu entrei aqui na Pinacoteca como atendente. Eu trabalhava nas salas, junto com os meus colegas. Eu lembro que a gente fugia dos nossos supervisores, com aquela risadinha assim. Tipo, era meio perigoso você ir no banheiro, demorar um pouco, sabe? Depois ter que dar aquela satisfação. Com o tempo, eu fui conseguindo conquistar meus objetivos. Fiz o curso técnico em museu pela ITEC. Depois a Pinacoteca me ajudou com uma bolsa de estudos. Fiz minha faculdade de artes plásticas. E hoje estou na produção. A Pinacoteca é um sonho para mim. É um sonho. E dentro desse sonho, o meu pai, que sempre foi um pouco assim... não gosta muito de arte, né? Ele veio visitar a exposição do Home Week. Eu acho que foi a primeira vez em 60 anos que ele entrou num museu, assim. Ele veio na Pinacoteca comigo e ele mudou totalmente o pensamento dele. Ele falou, minha filha, isso é maravilhoso. Meus parabéns por você estar aqui. Foi assim que eu mudei a cabeça dele. Ele veio duas vezes. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL